A sanctidade da vida! A alegria da glória! Então elas tem a forja de Davin, que a gente já viu tudo isso aqui, as unidades de cavaleiro dos falcão dela tem essa raivada de kernels, que é muito bom E exatamente, policial boa e má, vocês vão ver isso aí com certeza Manutenção reduzida para o projétil, ataque corpo a corpo por unidades voadoras e investida por unidades voadoras E bora lá A cutscene é a mesma dos ratos, mas eu vou deixar rolar aí pra quem perdeu a dos ratos A única coisa que eu não gostei que O que eles não mexeram é nos outposts dos elfos, continua sendo um slot só Que é uma bosta Não dá pra defender essa parada É, só por mod mesmo, pra arrumar Não consciente de que um inimigo vencedor assiste As twilight twins, Nistra e Arahan Uma fusão morta de serenidade da dawn e da dusk Uma fusão morta de serenidade de serenidade de serenidade de serenidade de serenidade É bizarro ver isso Mas enfim O Morghor é a primeira vez que ele encontrou a Arial e ele falou assim Caralho velho, quero comer isso aí O Morghor é que ele tá fazendo o papel do Morghor Comer no sentido Comer no sentido Comer pra pegar os poderes dela Nas profundeiras do Carvalho dos Tempos Arial está aí riqueta A Rainha Feiticeira de Atelore sentiu instabilidade no Grande Vort Que estão prestes a trazer um trágico desequilíbrio ao Tessir Ela anteviu as consequências desses eventos Um portal irromperá no âmago da ressequida Mata-Bruxa de Nagaroth E por meio deles, os demônios poderão adentrar-nos nesse mundo Contudo, Arial não conseguirá vedar o portal enquanto o Tessir não estiver fortalecido Ela decide então enviar emissários para restaurar as florestas antes que ela chegue É como a nossa mestra diz, Arahã A árvore aqui é perigualmente fora de equilíbrio Mas ainda há muito frio Glorioso Isso não é jogo, irmã Nós devemos preparar para a chegada de Arial Curte a escuridão da escuridão Restore a sua antiga glória Strengthen a árvore, etc, etc Você lidar com os detalhes, Nestra Eu vou lidar com a escuridão Precisa essa idade Seja essa idade Se a Arial não conseguirá o portal demonio Annihilação está chegando Não se preocupe, irmã Você sabe que eu nunca falo a nossa maja Não se preocupe, irmã Pelo menos essas glades são ricas com fãs e verdes Para manter o seu interesse Não se preocupe, os fãs Eu gosto muito de procurar eles Então, para o futuro do nosso povo Nós devemos começar o sistema de cleanser Para a Weave Para a Arial Para a Apel Lauren Mano Muito bom a dublagem dela Puta que pariu E só melhora A grande presença desses horrors emerald Em perila a nossa missão, Arahan Não se preocupe, irmã Só venha e diga Vamos matar milhares de orcas O que importa é Crensar o sétilmento de atras Não é o seu sangue É muito bom, mano Enfim, a gente já começa com uma missão de capítulo aqui Portal dos Bosques No início do seu turno tem pelo menos 100 de vida da floresta Mata Bruxa Estimadas irmãs do Crepúsculo Dou-lhes as boas-vindas Porém trago trágicas notícias Os perversos demônios do Lanash Que habitam o reino sobrenatural do Bosque dos Sonhos Estão com sede de destruição ainda mais insaciável Uma recente oscilação do Grande Vórtice de Ultwen Que fez surgir aqui na Mata de Nagaroth Um portal para o mundo deles Caso os demônios do Bosque dos Sonhos Usem tal passagem para entrar na dimensão dos mortais Um pavoroso desastre assombrará o mundo A Rainha Aerial planeja conduzir um rito Para selar o portal Mas o terceiro que permeia a terra do calafrio Apresenta um desequilíbrio ímpar Limitando os poderes da soberana Portanto o rito de selamento Exigirá a plena restauração das florestas E raízes do mundo da região Que há tempos foram desvinculados Dos poderes revitalizantes do Carvalho dos Tempos Confiamos a vocês Naestra e Araham O dever de cumprir a vontade da senhora E concluir essa missão tão crucial Então quando a gente atingir 100 Na Mata da Bruxa Que no momento está a zero A gente vai liberar a Aerial E aí top Por que você planeja que foge Zell? É porque ele está muito presente na Garonne Tá, coloca essa aqui pra ganhar level já Eu vou atacar direto o povoado pra gente ganhar A Aerial se vê tudo 2.500 2.500 Familiar essa aqui Mas é mais importante melhorar a floresta Mas é mais importante melhorar a floresta Isso eu tenho que dar o crédito pra ela Beleza Então vocês podem ver que os calabres do Falcão Tem aquela habilidade de flecha de Kornos Que era só pros heróis dos elfos antes Isso aqui deixa eles um pouquinho mais fortes E as irmãs do Crepúsculo Elas começam na Águia Na campanha Aqui em cima da Águia Que tem um nome que eu esqueci E elas tem os projétil de anti-grande E o projétil de anti-fantaria Que é maravilhoso esse projétil aqui A gente vai usar eles obviamente Você espera aqui Eu vou ficar aqui vocês Beleza Vamos lá dar uma atenção pros Pros arqueiros deles Eterno God Eterno God Imediatamente Nessa instância Vamos jogar uma flecha de Kornos Os arqueiros deles ali Vamos jogar uma flecha de Kornos Olha que beleza Vai uma pra cada Águia Olha o dano Sim, eu coloquei quatro dessas no meu exército Primeira vez que eu joguei Uma skill, quatro mil de dano E vocês podem parar aqui Vocês podem parar aqui Para aqui Fica de boa É bom porque eu adoro essa unidade dos Cavaleiros do Falcão É bom porque eu adoro essa unidade dos Cavaleiros do Falcão É bom porque eu adoro essa unidade dos Cavaleiros do Falcão E esse projétil é o delas aí E esse projétil é o delas aí A gente fantaria Bora galera O DKK não tem personalidade, o do Henrique também tem, lembra? Porque eu até fiz o vídeo da lore dele Não é muito incomum não Beleza, esquece a galera, vamos para o outro grupo Com mim, irmã! Seize a roca! Seize a posição! Não puxou ainda, beleza Ela está puxando agora, atenção, slow motion É, está saindo do bico da águia, não está saindo do arco É, é, é... Não estão prontos, nós iremos ter feito! Trabalhando harmonia! Estamos prontos! Harmonia, guerra! Hunters! Amigas da Twilight! Eu vou dizer isso, mas talvez eu seja um fã de Crepúsculo agora. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu sou um fã de Crepúsculo, não tenho vergonha de assumir. E é isso aí, se você não é fã de Crepúsculo, nem fala comigo. Corpo a corpo elas são uma águia, basicamente. Não recomendo, a força delas está no projeto. Mas elas continuam atirando enquanto elas lutam corpo a corpo. Então você pode mandar elas para cima de um arqueiro. E elas vão continuar atirando normal. Cavalhar! Vamos procurar! Amigas da Twilight! Amigas da Twilight! Amigas da Twilight! Amigas da Twilight! Gladegarn! Não se preocupem! Comprompensar! 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 O mais legal agora de jogar com os servos da floresta é que você pode começar do jeito que você quiser Você pode teleportar para Nagarond, pela floresta Você pode ir para Lustre, você pode ir para o deserto Nada te limita, não importa o que você está jogando Isso é muito legal Não tem poder de lutar Câmara de espirito Divino a espirito Docentando as minhas Segura de espirituais Aterno de Deus Os Adelaristas de Isha Atuite Os Adelaristas de Isha Atnica Atacca Os Defendidos de Aethel Moryann Prontos para a batalha! Guarda eterno! Tazray, ataca! Amigas do Sol! Pelo que eu percebi, pelo menos. Mas eu não sei porque o FPS está dando essas loucuras assim. E agora eu estou vendo que está em 20. Que porra que está acontecendo? Está estranho isso aqui, velho. Está estranho isso aqui, velho. Então aqui você tem duas opções meio diferentes, né? Embora seja o culpado e devastado basicamente. Você tem esse bônus aqui que você ganha que aumenta mais uma vida da floresta dessa região. Então basicamente você tem a floresta na província, mas ela é uma província à parte. Mas tudo que está em volta, que é marcado por esse sinal aqui, ou essa coloração no nome do povoado, mostra que você tem esse povoado na região adjacente da floresta. Então você precisa pegar ele para conseguir purificar a floresta. Então, Pico do Tirano, Cidade Antiga e Templo e o pináculo que eu já peguei, fazem parte da Mata da Bruxa. Então se a gente pegar os quatro, a gente vai aumentar mais esse aqui, que é a purificação da Charneca, que agora subiu para sete, que vocês viram ali. Então, ou você pode só fazer aliança com quem está em volta, que fica neutro, ou você ocupa tudo para ficar verdinho assim e você ganha mais um aí na restauração. E agora pode colocar aqui esse aqui para vocês, a Maga Toma de Magia. Aqui não vai dar para recrutar nada. Pode colocar esse aqui, que é a entrega da floresta. Acho que é bom. Na verdade, põe esse de uma colada. Vai ajudar mais. Já que ali não é bom para recrutar mesmo. Aqui eu poderia liberar o dos arqueiros, que é bom para pegar mais arqueiros. Onde a gente reduz a manutenção. A tecnologia dela mudou. As únicas coisas que eu vi até agora são essas tecnologias do meio. Aparentemente. O resto tudo de buenas. Alcança de movimento, eu sou sempre a favor. A gente vai para esse templo agora aqui para evitar deles montarem exército do nosso lado. Depois a gente pega o pico. E é isso. Bom, os elfos da floresta são meio neutros quanto ao restante dos elfos, né? É à toa que eles viraram elfos da floresta. Então, cabe a você querer ou não fazer aliança com os elfos negros aqui da região, né? E se manter isento do conflito deles. A flecha de veneno, muito bom. Até prefiro pegar mais flechas de veneno. Quantos arqueiros a gente tem aqui com esses cinco, né? E o arqueiros você quer puxar da floresta? Isso aqui é bem útil, porque as cavadoras de falcão dão muito dano com esses negócios. Aí se você quiser rushar também em alguma floresta você consegue, mas é difícil porque você vai ter que manter ela, né velho? Então é bom você ter dinheiro antes disso. É muito legal a dublagem delas. É maravilhoso. Tenho medo de matar minha águia. Aí quando você obter algumas vitórias em batalha ele acende essa forja aqui, né, que é a Forja de Deif, é lá que fala. Senhor Deif, o lendário ferreiro de Ateoloren e seu tio postiço avisa que estava trabalhando com afinco na bigorna de Val, sob o calor causticante das chamas encantadas do templo. O artifício cego forjou quatro equipamentos mágicos. Ele convoca amissários para entregar eles presentes a vocês, a fim de aliviar o fardo da missão que eles aguardam. Então, beleza. Aí a forja está acesa, a gente ganhou aqui quatro itens, ó. Aí você pode vir aqui na forja quando ela acende. E você tem a opção de um dos quatro itens aparecer aqui, que você não escolhe, o evento que escolhe. Então, ó. O templo forja um repentino surto dos ventos que sopram acima da bigorna do Val. Assim ele poderá refinar seu chifre do crepúsculo para aumentar o potencial dele permanentemente, ou reforjá-lo para lhe conceder um poder ainda maior, porém temporário. O velho e apaixonado ferreiro pede que uma das irmãs adentre o templo para prestar tributo a ele. Dave sabe que você, Arahan, adoraria ganhar um item recém forjado para ajudar em suas metas beligerantes, mas ele também receberia de braços abertos na extra. A jornada à clareira do Sr. Dave é uma viagem rápida pelas raízes do mundo, mas quem entrará no templo forja para se encontrar com o ferreiro. Aí você pode pegar esse bônus aqui, que fica para sempre, ou pegar um bônus temporário de cinco turnos, que é mais forte do que o bônus de cima aqui. Por enquanto a gente não está com pressa, então eu pegaria esse aqui. Vai tirar a liderança dos inimigos locais, aí você tem que equipar nelas, porque elas não estão com o bagulho equipado. E aí com o tempo você vai poder escolher, ah, o que você quer, uma arma nova? Ele te manda uma arma nova. É bem legal, velho. Na verdade pega aqui por enquanto, porque eu não tenho muito cavador de falcão mesmo. Aqui eu posso pegar dreads, então aproveitar. Pode colocar... esse aqui não vai levar um caminho para chegar na floresta, né? Então pode colocar esse aqui, que dá reposição e crescimento nas províncias. Para ajudar a nossa floresta a crescer. Mas para mim essa aqui é as melhores senhoras dos elfos fácil. Eu achei que elas viriam como herói, né? Mas... Legal também que vieram como senhora lendária, né? Só queria que fosse aquele negócio de duas entidades. Eu achei mais que a Ariel ia ficar como senhora lendária. Mas é legal porque você pode usar o Orion com ela do mesmo exército, né? Já que elas estão sempre juntas aí. O Orion e Ariel. Botando ordem. E a caçada selvagem agora faz muito mais sentido para o Orion. Porque tem os encontros dentro da floresta que você pode lutar. Sim, o Dave é o senhor do Mixus. Olha lá, olha lá. Essa aqui é legal. Olha lá, olha lá. Essa aqui é legal. É muito bom, cara. Há tempos essas criaturas profanam nossos bostos sagrados. Há tempos nosso povo sofre nas mãos desses monstros e é hora de ser falas no mundo, como ervas daninhas. Ok. Há tempos essas criaturas profanam nossos bostos sagrados. Há tempos nosso povo sofre nas mãos desses monstros e é hora de ser falas no mundo, como ervas daninhas. Essa aqui não faz parte da floresta, então a gente pode voltar e ir direto para o pico do Tirano. Pega mais um arqueiro de veneno e vamos de duas infantarias aqui por enquanto. O Orion fez caçado selvagem justamente para sair de perto da Air. Você quer colocar ele junto com ele? É, então. Mas tem que colocar, velho. Tudo bem que ela tem 5 metros e o Orion tem 2, né? Mas o importante é que eles se amam. Eu acho que eu tinha que pegar a câmera para liberar o primeiro encontro aqui, mas tudo bem, depois a gente pega. Eu posso colocar um homem-árvore para colonizar para mim ali, velho. Penúrias assassinas. Formas demoníacas ficam escondidas nas cavidades de seus hospedeiros, prontos para atacar qualquer um que se aproxime. Tá pronto, esse aqui é novo. Gostei disso aqui. E obviamente... Tem que ser, né, velho. Tem que ser, né, velho. Tá, minha renda vai explodir. Então talvez seja melhor tirar esse carinha aqui. Porque por enquanto eu preciso de 5 turnos para poder liberar mais coisas para construir, velho. Você, meu querido, pode ficar... Qual cargo você pode pegar? Os 3 de baixo. Regeneração para arbóreo e direito de uma árvore. É muito bom. É, o cargo você só podia liberar com construção, lembra? Órion, nenhum desafio é grande demais, é por isso que ele tem uma lança muito grande, velho. Tirando os anões e os elves da floresta são muito top. Não, eles são muito top, velho. Eu sempre gostei dessa parada de... Das forças da natureza sair descendo o cacete porque o povo não respeita elas, velho. Muito bom. Ah, apareceu aqui, ó. Encontro. Nas margens da floresta uma horda pestilenta de Skaven começa a emergir do solo. O objetivo do ataque é desconhecido, mas a mera presença desses parasitas já é afronta o suficiente ao tecer. Os ruidosos homens-ratos e as perversas criaturas das imundas fileiras de Skavens são aberrações da natureza e representam tudo o que você mais repudia. A evasão voedora cresce sem parar. Contudo, ao realizar um ataque preventivo, você evitará que os Skavens mobilizem uma força total. Então quanto mais você demorar para fazer esse negócio aqui, mais forte vai ser o ataque deles. E isso é muito legal. Vamos já aproveitar e limpar isso aqui, porque isso aqui ajuda a floresta. Não é nada demais, mas a gente vai lutar mesmo assim, só para esmagar os Skavens e não deixar ninguém fugir. Uma necessidade negativa. Uma necessidade negativa. O Senhor eterno! O Senhor eterno! Vag lost! Não consigo colocar, aqui tem uma pedra no caminho. Maldito Obito, Tierra. Tá, aí você pode ficar aqui. Os três arqueiros ficam aqui, vocês já vão ter alcance. Os outros três aqui, Cavaleiro de Falcão fica aqui, Águia, e vocês aqui irmãs, Maga aqui. Começa, pausa, vem aqui vocês, vem aqui, vem aqui, vem aqui, 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 aqui. Pega os Monge da Praga deles, vocês fogam os tiros do Monge da Praga que são mais fortes. Vem aqui, aqui pode tirar em qualquer um. Mesmo que eles encostam em vocês não vai dar nada. E aqui pode tirar as flechas dos Monge da Praga, velho. Surpreise, motherfucker! Opa! Alguém mandou a flecha com delay aí? Por que foi essa mina? Vocês viram? Saiu duas flechas de Kernels do nada com delay. Tá, irmãs, mexem aqui agora. Irmãs, mexem aqui agora. Atenção. Coburi! Vikardoss! Gladegaard! Ferreol! Bom, esses zagueiros aqui atirem em movimento então eles podem perseguir porque eles continuam atirando. Ferreol! Fornecedor! Ataca! Atenção! Athal Loren! Atenção! 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 As irmãs de twilight! Atenção! 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 Para a Eldrazort! Os irmãos são vocês! E eles! Prontos como capaz! Onde está mais longe... Onde está mais longe... Quantos tem aqui? Deixa as irmãs pegar isso ai... Glade Guard! Prontos para atirar! Glade Guard, sim? É... peraí... Vou pegar um alcance para conseguir atirar... As flechas de Kernos... Muito bem! Por Kain! Svorta! Onde está mais longe... Essa habilidade para os calores dos Falcão com elas... É muito bom... Não some não... Pior que não some... Da primeira vez que eu joguei eu confiei que ia sumir... Eles continuam zanzando pela floresta... Para você não matar tudo... Onde está mais longe... Onde está mais longe... Eles vão morrer... Por quê? Onde está mais longe... Eles vão morrer... Por quê? Dez... Dez... Acho que aqui já está bom... Já, né? Tem três só... 241 kills para os nossos servos, 12.000 de dano causado. Agora que pode ter magia no pé, o sapo seco ficou ainda melhor. Sim, você pode jogar ele no meio das unidades e explodir tudo, velho. Acabar a força de projétil, o exército não machucou o nosso exército mesmo, e aí o exército deles recua, só quando necessário, e no caso recua para o outro lado do mundo aqui. A força se deu de novo, a gente pode melhorar mais um equipamento. Eu vou deixar a árvore sozinha ali, se não o bicho pode passar mal ali. Mais quatro tours para terminar aqui a parada da mata. Não consigo mais recrutar ninguém com essa renda por enquanto, então é só avançar aqui. Eu quero esse early charge. Provavelmente eles se matam, ou usa a subterrânea para tentar voltar. Elas devem ter um roteiro para falar tudo junto com certeza. Imagina que são duas atrizes só, será? Olha lá. O maldito. O maldito. É a unidade. Nós vamos prestar. Eu vou carregar! Vai estar em casa! A brilhante. É o caminho que vai fazer. É o caminho que vai sair. É a sua vida e a sua vida. Arvores! Deixa o Arvores Enchant aí. Vamos com vocês pra lá. Ele coloniza pra gente aí. E é uma pena também que os Delta Floresta não tem meio que um tema deles, né velho? Seria top! Renda, você viu? É que eu só vou conseguir o que dá renda quando subir de leve a construção. Que no caso é esse aqui, ó. 600 de renda. Essa construção aqui das videiras. E essa Floresta Matada Bruxa, quando você vai subindo a força dela, você vai ganhando bônus. Então no final ela vai reduzir a manutenção do exército. Reduzir 20% quando atingir o level máximo. É muito bom isso aqui. Lealords e itens dela, não tem nada demais, mano. É item que já tinha no jogo. Não tem item único delas. O que é único delas é as montarias. Deve estar o bonde aqui já, velho. Vai lá. Vai estar o bonde em cima da gente. Vem, orques. Venham para cima de mim. Vem, orques. Vem, orques. Vem, orques. Vem, orques. Acesse as tropas? Por que eu iria aqui isso? Não, sai fora. Esqueletinho na minha Floresta cheio de vida, velho. Chegou um cara aleatório do jogo lá, mal forte. Ah, mas acontece que os caras podem entrar no... No jogo através do próprio aplicativo sem nem estar vendo a live, velho. Que aparece quem está jogando. O que é isso aqui, velho? Ah, os Notchlings mudaram a carta. Caraca, que porra! Só tem Goblin, velho. A gente vai chutar isso aqui em 2 segundos. Tá, vamos tentar limpar esses Goblins que vão estar aqui na frente. Rapidão antes dos outros chegarem, né, velho. É isso aqui! Sistemas de twilight! Sistemas de twilight! Sistemas de twilight! Amor da eterno guarda! Creta a arqueira! Para sempre, líder! Arqueiados e prontos! Entendido! A guerra é a Fácil... Já estou ferrindo! Pronto, e prontos! notedê-lo! Guardiãs de Lorenz! Criados! Bom, Goblin não tem ante-grande, então... Volta para mais uma investida... Ainda mais que eu acho que vocês estão tomando tiro das nossas arqueiras... Criados! Criados! Criados de Twilight! Criados! Por Apple Lorenz! É eu! Pode vir aqui ajudar a segurar os carinhas deles aqui... Pode avançar mais aqui meus arqueiros... Não tem problema! É bom! Cuidado para os nossos cavalariados não ficarem presos aqui... Tem uma presa lá no meio deles... Ok, vou ter que ir lá resgatar a unidade que ficou presa no meio... Senão ferrou... Vai ficar voltando o tempo inteiro... Vamos lá se jogar na linha de frente contra os Goblins... Não vai ter problema nenhum... Tentei usar oito em duas vezes e não conseguiu... Pode pegar esse chamangoblin aí que você consegue... Sozinho... Outro grupo de arqueiros... Toma! Agora! Vamos para trás deles... Tudo isso de dano que ele deu foi numa magia... Não vai ter problema nenhum... Respiração e rádios! Os jogadores rádios rádios! Os jogadores rádios... Com o Ace! Minha arqueira! Um mago! Eu vou! Para a Arial! Para a guerra! Vamos procurar! Riders do mal-chocado! As irmãs do twilight! E um! Um momento pronto! Não há nada! A mão da floresta! As irmãs do twilight! Aproveita que vocês causam terror! Nossa! Uma investida foi metade da vida! Meu amigo! A espalha é tragédia! Riders do mal-chocado! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Eu vou procurar! Eu vou procurar! Hármonia, guerra! Rápido! Quanto de dano esses monstros causaram? Meu Deus! 22 mil de dano só! Só isso! Siga lá! Muita eles! Gladegar! Passem! Missile treinando! Gladegar! Para o atirar! Se você atira em movimento, pode perseguir! Passem os monstros! Muitos 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 monstros! Glória para o reino eterno! Muitos monstros! 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 O seu reino eterno! Ndê, Da Venção e da Duouta! Acho que sangue da terra e a regiomita enomada é vez de sangue da terra e ressurreição. Tá, pode dar uma acelerada aí. Não, 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 não. . . . . . . . . Beleza, três exércitos de orcs para contar a história aqui. Tudo certo. O Andre lindo, maravilhoso, mod mais prestativo aí, que fez de comando belo e lindo, bem feito, ortograficamente correto, fez o comando do bot. Melhor? Agora tá certo? Beleza, então. Acho que o pico do Tirana tem muralha, velho. Ih, as coisas acabaram de ficar de veras complicadas ali. Mas não vai dar pra voltar agora, não. Quando nós lutamos? Só quando necessário. Tem muralha aqui? Não. Vou ter que lutar essa aqui também. Acho que os unidos que estão fazendo o clubismo, como? Se nem sou eu que coloco as unidades dele, velho. Gladegaard. Como é que eu vou doar as moedas do Zun? Tá na conta dele, velho. Tá doido, bicho. Tá, minha águia tá de veras machucada, vou evitar de usá-la nessa batalha. Mas vocês não, meus amiguinhos. Vocês têm muita unidade pra atropelar ainda. Sim? Nós entendemos. Swift. Sisters of Twilight. Sisters of Twilight. Forever loyal. War is tragedy. Your command? Sisters of Twilight. Glory to the eternal realm. Pega essa galera aqui. Pega essa galera aqui. Pra evitar uma desgraça maior. Por volta aqui. Vocês. A gente já pegou as unidades dele ali. Pega essa galera aqui, vira aqui, atira nos Lobos, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que a nossa Maga foi sozinha ali, que montou com a galera, vocês, para de perseguir essa galera dos Lobos. Questo é a Twilight, sentado pela Orion, atirou! sim,ière! Peعة antes, a ходiladora. Arahantos e Nestrora. Trempe-e! Vá-los! Gladegar! Boas de Athel Loren! Pode continuar caçando esses loukers e não desistirão. Vá-los! Com mim, irmã! Vá-los! A natureza nos chamou! Gladegar! Vá-los! A velocidade de Athel Loren! Vá-los! Vá-los de Athel Loren! Vá-los! Prontos e esperando! Vá-los! Gladegar! Vá-los! 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 Traz uma parede. Vá-los! Vocês podem sair fora, que o縄 geral já para o clima já enche. Criadoros! Os armas! Vájos! Direitos de acima! Entenda deles! Direitos de acima! Direitos de acima! A Bandai está prontos! Para a campainha! Região Científica! Vem pegar essa arqueira aqui irmãs, a janela dele já foi. Estou pronto! Vem caçando para cá. Sim? Para os libertos! Sempre pronto, sempre pronto! Guardiãs de Loren! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Arqueiro Zork está quase aqui. Vai fugir mais do exército secundário. Chegou uma galerinha aí. Aí fica difícil. A gente precisa de mais cavadeira de falcão, aí vai ficar top. Gostaria de mais... Heleza... É... É... A venda... Saia os paraíso por! Não ye... É... Eu poderia ter só devastado porque não é uma região importante, mas faz isso daqui, para de cobrar renda. Esse cara vai atacar a gente no próximo turno que ele não tem cidade. O Homem Árvore é em cima, volta para a floresta. Esses caras aí vão vir na fúria. Talvez até daria para defender, mas como eu não consegui construir nada ali ainda, porque eu tinha acabado de colonizar. Na primeira vez, eu vou defender. Eu quero esse lance. As irmãs de Twilight. As irmãs de Twilight. A próxima turno a gente constrói um negócio para aumentar a renda, porque a situação está triste. Põe isso aqui temporário para aumentar nosso alcance. Suas botas existem em um plano dimensional extrafísico. Elas distorcem até a malha do tempo, o que faz o usuário avançar com uma velocidade sobrenatural. Nice. Sabe quem também tinha que ter essa mecânica de teleportar para o mundo? O Ulfric. Porque o Ulfric anda nas dimensões com o barco dele. O preso do mar. Isso será uma batalha maravilhosa. Isso será uma batalha maravilhosa. Malditos. Ele vai atacar a floresta, se é bom mesmo. Ah, uma coisa muito importante também que eu não mostrei para vocês no vídeo que eu fiz no YouTube. Você pode abandonar povoados agora, gente. Uma coisa que tem tudo junto do Total War. Não tinha nesse, agora você pode abandonar os povoados que você não quiser. Então, por exemplo, não estou a fim de ter esse povoado aqui. E clica aqui, próximo turno, devasta, sucesso. É isso. O que é esse bug? Ah, falando que você vai ser abandonado. Mas pode cancelar e tal. Comune com a floresta. Comune com a floresta. Tá, agora a gente vai ganhar dinheiro. A gente pega aqui, ó. 600 de renda. Põe esse marco aqui. Para liberar os Cavaleiros do Falcão. Solo Sagrado de Anaf e Raima. Não é de se espantar que a deusa da Caçada Selvagem seja tão venerada nessas terras amarguradas e inóspitas. Ativa o desgaste da Floresta Desperta para os inimigos locais. Top. Bom, isso aqui eu realmente não vou conseguir manter por causa dessa facção espalhando corrupção do caos, velho. Então eu vou abandonar mesmo. Não vai dar nada de renda para mim. Contanto que nenhum inimigo pegue, não é um problema para a gente. Mata da Bruxa. Liberar as Guerreiras Elegantes seria uma boa. Vou pegar a Infantaria melhor. A Aérea é só quando essa floresta atingir a força de 100. Está 38. Se eu limpar essas feras eu vou para outra floresta para a gente pegar mais coisas. Famílias? As famílias dessa província já podem ser usadas para melhorar as construções. Famílias? Deve ser o crescimento. Fazer amizade com o Katé para ele se pegar não tem problema? Não, fazer amizade com o morto-vivo? Você está doido? Vamos vir para cá fazer uma emboscada? Uma emboscada. Uma emboscada. É proibida, lógico. É proibida, lógico. Floresta cheia de vidro vai fazer amizade com o morto-vivo? Os mortos estão se abençoando. O cara que dublou o Katé, velho, não tem garganta mais. Certeza. Falta rápido. Vem ao lado! Coloque duas vezes. Esta é a parte da agressão. Convenção de todo. É de boa. Por favor, que vocês fiquem parados aí, Homensfera, para eu pegar vocês. Esse cara é parado, eles são bonzinhos. Homem-sfera é bonzinho, bom garoto. Festival do Equinócio. Intrúgios foram capturados no bosque do Terapaceiro e trazidos até você para serem julgados. A sentença é clara, a morte. Mas antes de você executar a sentença, um dos prisioneiros lança um desafio. Se ele conseguir sobreviver por uma hora numa batalha contra um guerreiro elegante, ele e seus amigos serão libertos. Caso contrário, ele aceitará a sentença. É um pedido ousado, mas você não é obrigado a aceitá-la, não mesmo? Foda-se você, amiguinho. Só porque você quer, só. Val, genitor. Val, genitor, trabalhar incessantemente criando armas para ajudar os elfos nas batalhas vindouras. O cara invade minha floresta e quer fazer as regras ainda. Não, se eu desafiar e viver, eu só eu vivo. Ah, se foder. Tá aqui, né? Olha lá. Vamos lá, chutar mais uma esfera. Nossa, o cara só tem arqueiro, velho. Chifre de pedra, esse aí é um gado, um level muito altíssimo, velho. O cara tem um chifre de pedra já, meu nome. Hármone vai rolar. Esses vent de magia tá ok. Eternal Guard. Eternal Guard. Blade Guard. Tá, a quesito arqueiro, a gente ganha do deles, velho. Isso é... Certo. E os arqueiros deles, a intenção é nem deixar atirar. Chega aí, cavaleiro, pra dar visão pra mim. Irmãs também. Aerial mostra o caminho. Pode pegar aqui aí os arqueiros deles. Vocês, pode comer os cães de guerra do Carlsen na porrada. Ataque! Ataque-os. Ataque-os. Eternal Guard. Sempre pronto. Eu, o Isha. Vambora. É, deixa os arqueiros deles de boa. Ataque-os. Atenção da Twilight. Como você disse. Ataque-os! Ataque-os. Sim! Eu vou. Ataque-os. Vem para o mundo eterno! Arahant e Nestra! Nós nunca perdemos! Puta a porta! Vou repetir o fogo! Puta a porta! Arahant e Nestra! Mas ressou o avião! Veja a guerra! As irmãs do Crepúsculo podem ser um pouco duras! Rechaz! Sim! Não esqueça o avião! Para a guerra! Onde está o arqueiro? Onde está o arqueiro? Com o arqueiro? Hármone-la! A fioria de franço! Prontos e prontos! A velocidade de astros! Arrasa a munição para pegar aquela galera ali! Por Apple, Laura! Gladecar! Onde está o arqueiro? Archeiros, prontos! Não brilhe! Estamos prontos! Toda batalha com esses cavaleiros aqui é mais de 100 kills! Não tem nem como! Os caras perseguem muito fácil! Cinco, três... Mais um para garantir! Pronto! Onde está essa galera ali agora? Os arqueiros estão ali mesmo tendo umas flechas neles, mas ainda vai fugir um monte! Pode acelerar! Ele já correu, aqui também... Aqui está acabando as flechas... Aqui atrás... Top! ... Espuse quedas!